Música Boa noite, está começando mais uma Rádio Montanha No oferecimento de Transalves Turismo e horas certas são 21 horas Eu quero deixar hoje o meu alô, o meu abraço, o meu carinho Para o meu amigo Rodolfo aí, que está sempre parceiro aí Com o trilhão do Trek Natureza aí, fazendo o transporte da galera aí Rumo às montanhas Abraço para você Rodolfo, o meu carinho, o meu abraço aqui do Cowboy Esporas de Brata da nossa Rádio Montanha O nosso assunto de hoje, a nossa rádio hoje é um pouquinho mais curta É para falar para vocês, pensar e refletir Às vezes no silêncio da noite Com essa música Os nossos abraços finais aqui vai para a galera toda de Santa Luzia Especial lá para o meu amigo Emiliano A minha amiga Bruna e os seus filhos Ligadinho com a gente aqui na nossa Rádio Montanha Curtindo lá na cidade de Santa Luzia Abraço para vocês, um beijo e até amanhã às 21 horas Eu, Cowboy Esporas de Brata, estarei de volta aqui com a nossa Rádio Montanha E aí